Mas olha só, vamos gerar o pleno dessa energia no lado de cá, porque eu não desafio os dois lados agora, mas de cara eu vou subir. Se os dois lados eu chegarem, vamos subir a raça e eles vão começar os lados. Entendeu? Nada de cedo, duas vezes me perseguindo. Um, dois, três, e a gente vai assistir o que eu faço no final. Agora, vamos com eles. Com o caminho de gentil, gentil, meu carinho. Com o caminho de gentil, nós, nós. É vendo o céu de cabeça pra baixo? É vendo se vai chover ou não? Como que sabe o pedacinho lá em cima? Nem gentil, eu gostaria de todos os sonhos, que eu gostaria de todo mundo. Não, 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 não. Não, 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 não. É vendo se vai chover ou não? Como que sabe o ímpio lá em cima? Não, não, não. Menciona-se de mim COM. Vamos com a grátula. Fa' você, feebertura. Galera, finalizamos mais um show aí E a galera aí, ó Galera, finalizamos mais um show aí Dar um show aí Ó, põe a cabeça Ó, põe a cabeça Ó, põe a cabeça Vixe, a galera causando ali, ó Caraca Olha Firm Nossa, os caras tapam muito bueno, mano Ó, põe a cabeça Ó, põe a cabeça Ó, põe a cabeça O que é isso? Galera, pela primeira vez no show nosso, no final do nosso show, olha o que a galera aprontou, hein? O que é isso? 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 O que é isso?